Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Quem fala com vocês é o Bob, é o seguinte, cadê o Chico? Ah, beleza, seguinte rapaziada, ele foi ali na loja de conveniência Comprar um energético ali pra mim, o seguinte, equipe de força tática, polícia militar de São Paulo, quero ver muito like nesse vídeo Olha o que eu trouxe pra vocês ali atrás, uma favela, tá? Essa favela é minha, foi eu que montei Essa aqui é uma favela um pouco diferente da que vocês já conhecem, fiz algumas coisinhas, algumas mudanças Quarta-feira, operação na favela força tática, a gente tá com uma denúncia de um carro roubado Que pertence a uma gangue aqui próximo, tá? Essa aqui é uma favela pacificada, porém a bandidagem tá solta, mano Os caras sempre voltam, o Chico tá vindo aí? Beleza, então é isso, boa quarta-feira Quero ver explosão de like, equipe de força tática São Paulo, passa no meu Instagram, eu acabei de postar algumas fotos E tem vídeo lá no meu outro canal, eu tenho outro canal de games, onde eu pego os melhores momentos daqui Desse vídeo e trago lá no outro canal, fechou? Bora, Chico Já ia lá te buscar, ué Obrigado aí pelo energético Seguinte, ó, vamos na tranquilidade aqui, sem pressa E o barulho Comenta aqui o que vocês acharam do barulho da VTR Tô com colete, pistola e tô com uma carabina M4, tá? Vamos subir aqui na humilde favela Eu quero voltar pra casa inteira hoje O cara fumando cigarrinho ali, dele de boa Pessoal trabalhando aqui nos barracos Favela tem muita gente boa, mano A maioria é gente boa Pena que tem uns ratos aí que não gostam de trabalhar, que querem levar a vida fácil Não tem coragem de trabalhar, estudar E quer levar a vida pelo caminho mais curto, né? Só que aí vocês vão ver como é que termina a vida desses comédios aí Não humilde que sem pressa Olha aí que o Copom tá chamando aqui Tá Seguinte, ó O pessoal passou pra gente com o cara Tá vendo? Tá se deslocando ali o veículo, ó Vamos dar uma agilizada O cara já meteu o pé Aqui pra esquerda, ó Tá nil ali na direita Opa, opa, opa Tem cara ali na... lá no beco, lá no beco Ó Tá vendo lá na frente? Lá do lado esquerdo Calma, calma, calma Que eu buguei aqui Beleza, vambora Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vamo comigo Ó, então você não que de trás aqui, ó Tô falando, tô falando Ó, os caras tão aí, ó Tomou ali Olha o... cuidado Olha só, olha Peguei, peguei Peguei, equipe Tem mais, tem mais cara vindo Tomou na cara, filho Respeita, pai Vem comigo, vem comigo Ó, vacilão ali, ó Tá de 12 Vem com o Steve, tá tomando tiro lá em cima Lá em cima tem Peguei, peguei Vagabundo, vai tirar meu parceiro não Foi só na cabeça Nossa, meu parceiro foi baleado, velho Tem cara aqui embaixo Eu escutei Ó lá, tá... ó Vagabundo tá lá na água, lá, ó Já era, irmão Tá fugindo pela água Vai fugir não, vagabundo Já era, virou presunto Aquele livro é boiado daqui a pouco Tem mais? Ó Tô escutando, hein Tô achando que tem mais cara aqui perto Se liga, não terminou não Aqui não tem, tá, Nil? Tô levando a VTR, hein Policial nosso Foi baleado ali, cara Cadê o policial? Tá lá em cima, mano Vou subir, vou subir Cadê os outros Steve, cara? Eu acho que tem um cara aí dentro ainda Tá aí? Ele tá lá em cima Beleza, ó o Steve apontando lá Se liga, se liga Tem um vagabundo lá em cima Mocado Olha o Steve apontando pra ele, galera Eu vou chamar a emergência Pra tentar atender o nosso parceiro aqui, hein Steve, dá cobertura Dá cobertura Que eu vou tentar fazer Os primeiros socorros aqui nele aqui Olha aí, olha aí Vou puxar ele pra cá Só um pouquinho Vou tirar ele daqui Pra ele não cair lá embaixo na escada Só um pouquinho Vou arrastar ele pra cá Aguenta aí Boa, boa, boa Vou fazer um atendimento aqui Até o pessoal chegar Olha minhas costas Rapaziada, vou tentar salvar Meu parceiro de fire daqui, ó Vou tentar salvar meu parceiro Olha como é que tá o polícia ali, mano Fazendo a minha escolta ali atrás Tem um vagabundo que parece que lá em cima Vou tentar reanimar meu parceiro Guerreiro, dá uma força aqui, né Moralzinho aqui Meu parceiro de fire que tá ferido aqui, ó Hum, não consegui, galera Infelizmente Vamos ver se o pessoal da emergência Consegue fazer alguma coisa aí Cuidado aí que tem um cara lá em cima Armado, hein Vou subir, eu vou subir Vou subir, Steve Licença aí Carregando aqui Tô subindo Respeita, vagabundo Que não, irmão Morreu sentado o vacilão Comédia Olha o águia, rapaziada Se liga nisso Ó, tô atendendo o nosso parceiro ali, hein Deixa eu ver o que tinha aqui Esse vagabundo aqui Um pino de pó vazio E tinha um revólver raspado Além da pistola que tava com ele, hein Já era Chama o IML É, parece que o nosso parceiro ali Não conseguiu ser reanimado Já chamei a equipe do IML Pra fazer o atendimento Tá, New Steve Vagabundo já virou presunto aí Aí, pessoal Infelizmente Perdemos um parceiro nosso De farda aqui, ó Infelizmente O cara foi alvejado Na covardia aí Perdemos um parceiro de farda Guerreiro Tamo junto Policiamento ostensivo Na cidade de São Paulo Aqui, ó Helicóptero Águia Pessoal da emergência Fazendo todo um atendimento Aqui pra gente Então é isso Foi mais uma abordagem Na favela Deixa eu ver esse consto aqui Vamos fazer o seguinte Deixa eu Vem cá, Steve Pegou as coisas tudo aí Perdão, perdão, perdão Levanta, desculpa Coletou tudo? Beleza, rapaziada Vida do crime é isso aí, ó Saco preto Infelizmente Perdemos um parceiro de farda Eu tô noiado com esse helicóptero Deixa eu descer aqui, mano Vixe Maria É assim que desce mesmo De corda? Demorou Vamos ver se consta aqui no GPS Aquele carro lá ainda Vamos ver se ele tá em deslocamento ainda Chamar o pessoal aqui da minha equipe Bora, Steve Vamos aí Tá faltando mais um Tá descendo aí Beleza Vou coletar a arma Que esse vagabundo aqui já pegou? Tá, vou dar mais uma checada Ó lá, o Steve tá descendo O outro parceiro Tinha nada O que ele já coletou a 12? Ele tava com a 12 Esse aqui que eu lembro Beleza, vambora Bora, Steve Vambora